Fala pessoal, tudo bem com vocês e mais vídeo aqui, nesse vídeo está ensinando como vocês podem estar atualizando aqui o seu Samsung Galaxy A21s Primeiramente você vem nas suas configurações, acessando as suas configurações você vai descer, tá? E vai estar procurando pela opção que fala sobre atualização do software Clicando em atualização do software você vem em baixar e instalar, ele vai buscar por atualizações Se o seu aparelho quiser atualizar ele vai instalar ou vai aparecer igual o meu Seu software já está atualizado, certo? Então o meu aparelho já está na última versão que ele tem, então o seu provavelmente deve estar também Por conta que esse aparelho não recebe mais nenhum tipo de atualização, então ele já parou em uma atualização fixa, certo? Mas pode ocorrer de você pegar ele em uma versão um pouco mais antiga e ter que fazer o processo de atualização Para colocar a versão mais atual, aí você pode fazer esse processo, tá bom? Então é isso, eu vou deixar esse vídeo por aqui, até o próximo vídeo do nosso Samsung Galaxy A21s Valeu e tchau pessoal, até o próximo